A gente vai ter que tocar depois É velho, é velho Não toco, não Então vamos tocar essa música Vô Cavalo Depois a gente resolve o problema dela É tipo assim né Digão Eu queria ter um cigarrão igual a esse Eu queria ter Eu tinha um cigarro igual aquele Pô galera Vocês são baianos Vamos colher o cara aí né velho Vambora Amanhã, ovozinha Vambora Apesar de tanto tempo vai encontrar a voz Coitado do homem no caminho ele tropeça de mãe Olha e vê se o sol que foi que ele fez Coitado do homem no cano tropeçou Mais uma vez esse coitado vai encontrar a voz Tropeça, cai de peixe, já nem olha pra trás Já perdeu as pedras que o sistema fez Se juiz super-horói que pensou mais uma vez Apesar de tanto tempo vai chegar a lua É tanta miséria e fome o pesadelo É que a vida continua esse coitado pra encontrar a paz Coitado do homem no caminho ele tropeça Apesar de tanto tempo vai chegar a lua É tanta miséria e fome o pesadelo É que a vida continua esse coitado pra encontrar a paz O cães Apesar de tanto tempo vai chegar a lua Só que em vinho da mania nunca deu um ano Posso descer com os ouvidos na desvia Minha voz de alto de menor Mas também assim Não dá nada certo que nós não chegamos no fim Mas logo o mundo anda cheio de cabra safado Tirador de onda, atrasador de lado Conceito de sangue, de fome e poder Preventa ajudar ele só pode você Assim que a gente cai e pede pra ajudar É que te estende a mão Conceito de sangue, fome e poder Não tem de ajudar ele só Não, moleque, fica esperto, não vai se guardar Essa gente tão bebe pode te contaminar E essa maldade te fazer ruim O cão fica esperto, que não chegou no fim Só que em vinho da barrilha nunca deu um ano Se o deserto nos ouviu, já dizia minha voz Se algo deu errado, não é tão rir assim Um ano do céu, que ainda não chegou no fim Se o deserto nos ouviu 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 Tchau, tchau.